Abertura Vamos se navegar um bocadinho com uma pequena atuação a cargo do Grupo Gindança. Na interpretação de Rafael Almeida e Sara Peixoto, Filipe Gomes e Lara Batista. Abertura 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto